Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as 99 só pra me encontrar Não posso comprar o primeiro céu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Eu te amava lá, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar Não posso comprar o primeiro céu Não posso comprar o primeiro céu Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar Não posso comprar o primeiro céu Não posso comprar o primeiro céu Não posso comprar o primeiro céu Amém.